E a gente vem falando bastante sobre o cadastramento biométrico obrigatório para 139 cidades da região, né? O detalhe é que a procura está muito abaixo do esperado, tanto que os cartórios eleitorais estão diversificando as formas de chamar a atenção das pessoas. A gente pediu para que a repórter Priscila Andrade fosse às ruas para fiscalizar, né, se as pessoas já estão com os títulos atualizados, vamos ver? Seu José estava tranquilão e nem esperava que iremos descobrir o segredo dele. Já me diga, já fez a biometria? Já. Já? Já. Quando foi que o senhor fez? Ah, não lembro. Não lembra? Não. Me mostra o seu título de eleitor. Seu José, que situação de título de eleitor é este? Hã? O quê? O senhor está tentando enganar a fiscal de assuntos alheios? Este título de eleitor, todo rasgado, sem proteção. O senhor está me enrolando, seu José. Deixa eu ver aqui. Hum, seu José, seu José, hein? Mas em nosso batidão, em busca de leitores que já fizeram a biometria, encontramos a dona Ana. Eles mandaram, né, aviso para fazer. Ficou com medo de ter o título cancelado? Ah, na verdade sim, né? Porque se a gente não faz, cancela, né? E é um documento. Nenhum abraço gostoso da dona Luzia nos distraiu. A senhora já fez a biometria? Eu não. Não fez? Eu não sei fazer. Mas não é para a senhora fazer. A senhora tem que ir ao cartório eleitoral da dona Luzia. Errou. Quando é que a senhora vai? Semana que vem. Aqui vemos seu Getúlio, calmamente em seu celular, bem perto de um dos cartazes de divulgação sobre a biometria. Será que ele já fez o cadastramento? Eu estou avaliando quem já fez a biometria. Já fiz. O senhor já fez? Já fiz. Quando o senhor fez? Ah, faz tempo. Desde que iniciou. Eu e minha mulher já fomos lá na... Onde faz o título lá, né? De um modo geral, as pessoas estão sabendo da importância do cadastro biométrico. Só que há quem pense que não precisa ter pressa e pode deixar para a última hora. E é isso que o cartório eleitoral não quer que aconteça. Filas e mais filas. Em Aracatuba, são 145 mil eleitores e apenas 54 mil fizeram o cadastramento biométrico, ou seja, 37%. E para incentivar a procura, o Tribunal Regional Eleitoral está chamando a população com cartazes, faixas e até carro de som. O recadastramento é obrigatório em Aracatuba. Quem não fizer a biometria, terá o título eleitoral cancelado, podendo sofrer graves consequências. Fazer o cadastramento não tem segredo. E há dois caminhos para isso. O agendamento é no site do TRE de São Paulo e aí vai ser atendido no horário de dia marcado. No horário marcado será atendido. Porém, caso você compareça sem o agendamento, já com os documentos em mãos, também nós vamos atender. Só que aí vai ter que esperar uma ordem de chegada. Os eleitores devem estar munidos de documento original com foto e comprovante de residência. Levar o título de eleitor não precisa, se não tiver. Em menos de 10 minutos você é atendido. Documento novo e um compromisso a menos.